Aos 60 anos, ela está cada vez mais jovem. Presente nos momentos mais felizes da vida da gente. Na balada ou na folia. Ou um brinde à alegria. Neste carnaval, faça festa. Exagere na diversão, mas aprecie com moderação. Mangueira 60 anos. Sabor de Piauí. Se dirigir, não beba. Aos 60 anos.